Hoje é Natal e eu decidi filmar tudo pra vocês do nosso dia E sim, o vídeo de hoje é dublado, não sei se vocês gostam Mas tava ventando muito no dia, então ia fazer barulho de vento e tal Então eu decidi só filmar e dublar depois pra vocês A primeira coisa que a gente fez depois que tomamos café foi ir direto pra praia Tentar aproveitar ao máximo a nossa parte da manhã A Giovana já começou a fazer o castelinho dela, eu ajudando e o pai dela foi jogar bola E quando eu não tava fazendo castelinho com ela, eu tava supervisionando ela dali E esfregando meu pé na areia, porque é uma sensação maravilhosa E assim, o dia tava de muito sol, eu coloquei protetor solar em todos nós Mas eu esqueci de um detalhe, que era passar o protetor de uma em uma hora Porque eu não sei se vocês sabem, vão saber agora O protetor meio que tem um tempo de validade, entendeu? Então depois de algumas horas, ele perde o efeito dele, então você se queima E sim, a diva toda hora indo no mar pegar a aguinha pra fazer o castelinho dela E agora eu vou mostrar pra vocês esse resultado Porque nem eu nem a Giovana sabemos fazer castelo de areia Por favor, alguém nos ajuda, como que faz o castelo de areia perfeito? Eu não sei se a gente coloca muita água, daí ele não sai algumas partes e fica todo desmanchado Nesse exato momento, minhas mãos, minha perna tava todo coberto de areia Bom, ainda bem que nem eu nem a diva ligamos pra isso, ainda bem Eu só sei que a gente ficou um tempão brincando, gente, ali embaixo do guarda-sol E aí chegou uns drinks bem geladinhos E aí eu tomei um pouquinho, fui no mar junto com a diva Aí, por exemplo, eu tava tentando alcançar ela, né? Porque ela sai na frente nem aí pra nada Pense em uma menina praeira, ela ama praia Já deixa aí nos comentários se vocês gostam Porque assim, simplesmente maravilhoso, a diva se diverte um monte E o bom é que a diva tem medo Antigamente ela não tinha, quando era mais nova Só que agora ela fica só na beiradinha mesmo Às vezes eu tento levar ela um pouquinho mais pro fundo Tipo, na minha barriga, mais ou menos Ela no meu colo, mas ela não quer Ela fica chorando, se jogando, aí eu desisto e falo Não, tudo bem, ainda bem que ela não gosta tanto de ir pro fundo E assim, né, gente, o mar é bonito? É, mas ele também é perigoso Nesse momento, a gente voltou do mar e meu olho tava ardendo por causa do sal da água E aí passou o carrinho do sorvete e a diva pegou um picolé de morango pra ela Aí vocês pensam, ela divide? Não, não divide Ela não sabe dividir com a mãe dela E assim, eu não sei porque eu gravei essa parte Mas antes que vocês perguntem, né? Porque dá pra ver, eu tenho sardinha, assim Claro, o primo da diva, o Cauã, ele tem muito mais que eu Olha isso Não tem nem comparação Eu, particularmente, acho lindo Aí a gente já tava indo embora pro apartamento pra almoçar Eu tava no carro esperando o pai da diva E quando a gente chegou no apartamento, eu fui já direto pro quarto Separar uma roupinha pra ela enquanto ela tomava banho Esse vestido é tão lindo, meigo Só que tem um problema, a Giovana não quis Então a avó dela teve que colocar outra roupa É porque ela não é muito fã de vestido E a gente também não força Mas eu até entendo a minha filha E enquanto a avó dela trocava ela Dava pra ver que ela tava com um soninho Olha isso Mas depois ela já levantou da cama Pegou um chup-chup E eu fui tomar meu banho, né, gente Pra tirar o sal do mar do corpo E vocês podem perceber, né, que o tempo já tinha fechado Aquele sol lindo que tava de manhã não tava mais E agora era hora de arrumar nossas malas Porque a gente ia embora só pra voltar final de semana Inclusive minha sogra também queria ir pra casa Porque ela já tava dois dias ali Ela já tava cansada Tomando meu todinho bem pleno, né, gente Não tem nada melhor do que você tá limpinha Tomando um todinho bem gelado A sogra continuava na saga de organização Vocês acreditam que nesse dia, que era 25 Eu não almocei, não almocei, galera E eu pensei Ah, eu arrumo algum lugar no meio do caminho pra almoçar e tal A Giovana que comeu um pouquinho antes de ir Pegou uns franguinhos, umas carninhas Mas isso não é de se espantar muito Porque ela é taurina E a minha taurina come bastante mesmo Pra não dizer que eu não comi nada, nada Eu peguei uma sobremesa ali da véspera de Natal Mas depois que eu comi A gente já foi levando todas as malas pro carro A gente tinha levado tudo Cobertor, travesseiro E ela foi contra a vontade dela Porque ela ama praia Ela é apaixonada, gente Eu já falei isso e falo Pra ela, ela fica direto na praia Tem um problema, gente Quando a gente tava ligando o carro A chave quebrou Eita, que maravilha, né, gente? Vida de pobre, é isso? Mas meu marido conseguiu uma gambiarra ali Ele conseguiu ligar Assim, né, gente? Quando a gente nasce pobre A gente aprende as gambiarra da vida Enfim, conseguimos ir embora Demos tchauzinho Não demorou muito tempo A Giovana, como tava muito cansada Porque o mar cansa Dormiu um soninho, gente Olha que fofa Ai, eu não aguento E falar um negócio pra vocês A gente quase não saiu da cidade Porque meu marido conseguiu fazer a gente se perder E agora pra achar a saída Eu só sei que tava cada vez piorando o caminho Comecei a passar por umas estradas de terra Que eu não tinha passado E aí eu já tava pensando O que eu vou fazer da minha vida? Vou ter que pesquisar aqui no Google Maps Mas o problema é o quê? Não tinha sinal Mas depois de muito, muito procurar Nós achamos a saída Gente, falar pra vocês Eu tava muito cansada E a gente ainda passou por esse perrengue na volta Nós se divertimos tanto na parte da manhã Que eu tava, assim, caindo de sono Junto com a Diva Olha ali, gente Meu Deus do céu Que visão é essa? Eu ali quase desmaiando Enquanto minha sogra continuava falando, né? Quando chegamos em casa O que acontece? Mais um perrengue Pra desligar o carro Meu marido tem que encaixar ali O negócio que quebrou, né? E girar pra conseguir tirar a chave E a Diva me pediu o quê? Mais um chupi-chupe Meu Deus do céu Como era Natal Eu não neguei pra ela Mas quando eu fui me olhar no espelho Eu falei Meu Deus Eu fiquei vermelha Eu só sei que a gente era pra voltar pra praia No final de semana Mas a gente voltou no mesmo dia E sou eu de noite Depois de tomar um banho E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Nos sigam nas redes sociais E Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!